A gente em Rio Preto tem escola apostando em disciplinas ligadas à tecnologia e também à robótica, para quê? Justamente para preparar os jovens por mercado de trabalho, viu? Tem dado tão certo que alguns trabalhos realizados pelos alunos já conquistaram, inclusive, prêmios internacionais. Muito legal, vamos ver. Um robô para desbravar os mistérios do planeta Marte. Uma aula em que os alunos podem tirar dúvidas e trocar experiências com outros países. A tecnologia está presente em praticamente tudo e esse setor é o que mais cresce quando o assunto é mercado de trabalho. No SESI e em Rio Preto, eles têm até laboratórios exclusivos para essas aulas que iniciam desde quando entram na escola. A partir do primeiro ano, eles trabalham com o Office 365, meio corporativo, com a robótica e isso vai indo até o final do ensino médio. Nesta aula de robótica, os alunos aplicam o conteúdo das matérias, como matemática, por exemplo, e acabam aprendendo brincando. Eles construíram o robozinho, que é o rover, que eles conseguem, então, caminhar simulando um ambiente na superfície de Marte e fazer esse casamento, então, para trazer as informações para eles aqui, vivenciando aqui. Na escola que eu vim, não tinha nada disso, então, para mim, é tudo muito novo e eu acho muito legal, porque acho que ajuda no trabalho em grupo, no desenvolvimento. A gente se dedica mais o nosso tempo para fazer montagens novas e aprender coisas novas também. Para quem pretende desbravar esse setor, profissões como desenvolvedores de softwares, gestão de inovação, marketing digital, são as profissões do futuro, mas todos os profissionais precisam se qualificar. É importante as demais áreas se atualizar, porque hoje o mundo é digital e buscar se atualizar faz parte para entrar melhor nesse mundo totalmente globalizado e tecnológico. Além de ajudar no aprendizado dos conteúdos tradicionais, as aulas nos laboratórios também despertam verdadeiros talentos. Essa turminha está desenvolvendo o projeto que irá competir com outras escolas e, quem sabe, até países. Lá no final, tem uma recompensa, sabe? A gente vê que o nosso projeto, uma coisa que a gente fez, está em campeonatos, está sendo exibido na TV, sabe? É uma alegria muito grande. Nós já fomos para Taiwan, para os Estados Unidos, para Filipinas, Dinamarca e a robótica, ela promove esse incentivo aos alunos, né? E com isso, contribui para a aprendizagem.